Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Pois é meus amigos, estamos chegando, na verdade já chegamos na metade do ano aí e nossa, passou rápido para um chuchu E cara, já faz 6 meses que o ano começou, voa tanto que daqui a pouco eu tô vendo que eu vou estar já com 80 anos olhando pra trás e falando Que saudade da época que eu conseguia ter uma ereção Porque tá realmente muito rápido E chegando na metade do ano, alguns jogos já saíram, outros jogos ainda não, E3 está aí na esquina já E tá prestes a ser anunciados mais jogos aí Porém, existem jogos que vão sair já esse ano aí, que não estão fazendo tanto barulho quanto possivelmente deveriam Porque são jogos muito promissores ao meu ponto de vista e o que foi mostrado deles parecem ter ideias promissoras Então a gente vai falar basicamente disso aqui no vídeo de hoje De jogos aí que quase ninguém tá sabendo, basicamente são jogos super desconhecidos E que são muito promissores que vão sair no ano aí de 2019 Nesses 6 meses restantes aí quando a gente piscar o olho a gente já vai estar em dezembro Então vamos falar destes games aqui E olha, deixa aqui nos comentários se tem algum game aí que vocês estão sabendo que pode ser interessante Pode ter uma pegada interessante que quase ninguém está falando Porque com a E3 saindo, quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo aí Então deixa aqui nos comentários, não esqueça que eu vou ler, tá? Eu posso às vezes não dar like, não posso às vezes esquecer de dar o coraçãozinho Mas eu estou sempre lendo no aplicativo lá, beleza? Então, vambora, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo No primeiro jogo aqui da lista, começamos com um jogo de um estilo que eu gosto muito O Metroidvania E talvez tenha alguns desses tipos aqui nessa lista Mas o Flynn é um jogo que parece ser interessante Ele tem um design ali um pouco mais inocente, entre aspas E o personagem que segura um machadão também pode usar arca e flecha E para você usar outros tipos de armas E um tipo de exploração de plataforma não linear Então você vai ir e voltar em vários lugares Vai ter vários ramos para você explorar E uma diferença desse jogo aí, né? Porque a gente já está cheio dos jogos Metroidvania da vida Mas uma pequena diferença nele é que você pode alternar em dimensões ali alternativas E o que você faz de alteração nessas dimensões Vão efetivamente mudar o mundo real ali Não sei se vai mudar a forma de você conseguir passar uma parte que você não está conseguindo Ou simplesmente vai mudar o arranjamento dos mapas Mas é um jogo que pode ser bem interessante Diz que vai querer focar bastante, inclusive, no combate ali Bem mais frenético E que pode ser uma boa jogada, principalmente para os fãs nesses tipos de jogos Leia-se Radies Eu, particularmente, é um que está aí na minha lista Divisball É um jogo que já foi falado Talvez seja até o mais conhecidinho aqui dessa lista Porque ele é dos mesmos criadores de Scoob Girl Que é um jogo de luta Com uma animação muito boa E um balanceamento excelente Esse jogo de luta é bem elogiado Indivisball vem da mesma criadora aí Só que agora um jogo de plataforma aí Com elementos de Metroidvania Que a gente controla uma personagem O diferencial dele está aqui no combate Diferente da maioria dos jogos desse estilo Que o combate acontece meio ali que em tempo real Aqui você encontra o inimigo Onde ocorre o combate Mas não é um combate muito em turnos Aqui a personagem pode convocar vários guerreiros Eu não sei se vai ser no nível de RPG tático Que tem personagem pra caramba Mas pelos trailers que eu vi Toda hora tinha um personagem ali Que não estava ali naquele trailer anterior Então a gente vai ter pelo menos uma party Um grupo variado de personagens E a gente controla os personagens Com uma barra de ação Você tem a P-Points ali Só que aqui você controla cada boneco por um botão Então você meio que pode atacar Com dois bonecos de uma vez Usando ali os botões dentro Desde que esteja dentro Do tamanho de pontos de ação que você tenha É um jogo que parece interessante Principalmente pela sua animação Eu particularmente curti o seu combate Que me lembra um pouco os RPGs japoneses ali Que mistura também o Metroidvania É interessante E é um jogo que já dá um tempinho de desenvolvimento E eu acho que ele vai vir aí Pra chutar portas The Sanji 2 Talvez seja um jogo conhecido Para uma parte do público aqui do canal Que curta esse tipo de jogos Mas pro grande público talvez não Muitos nem sequer ouviram falar Do The Sanji 1 Que é basicamente um jogo Que bebe da fonte ali Souls Com um combate cadenciado Gerenciamento de stamina Porém com uma pegada muito futurística Com as mecânicas dele Que você quebra partes ali Da armadura do inimigo Ou atacar a parte mais danificada Pra conseguir dar mais dano E o jogo com uma dificuldade bem elevada Pro padrão A desenvolvedora do The Sanji É a mesma do Lords of the Fallen Que pra mim é uma das poucas desenvolvedoras Que conseguem fazer um bom estilo Na pegada de Dark Souls ali Em jogos 3D Com uma movimentação Muito boa A movimentação deles É bem feita E o combate em action ali Tempo real É boa Então é um jogo de uma empresa Que cada vez vai ganhando mais experiência Com esses estilos de jogos Então The Sanji 2 Pode vir a ser Uma evolução maior ainda Pra essa empresa Que pode ter um ótimo potencial E que Claro Também estou muito de olho E que parece que vai ser gostoso Blasphemous É um jogo Aí Em exploração Plataforma Também Mas que Tem uma pegada Mais Dark E obscura Ele foi anunciado Muito tempo atrás Eu fiz um vídeo Sobre ele aqui no canal Na época Porque ele parecia ter Fortes Inspirações Aí No nosso Bloodborne Maravilhoso Porém Ultimamente No que eu vi do jogo Parece que ele mudou Bastante Algumas pegadas Ele não tem Gerenciamento de estamina Por exemplo Se você controlar os ataques Uma pegada de um combate Bem frenético O que parece estar Bem polido Pelo menos O combate Parece que vai funcionar bem E parece estar Deliciosamente A pixel art Nesse jogo Também Eu estou achando Bem maravilhinda E não é de menos Porque o jogo Já está há um bom tempinho De desenvolvimento E eu acredito Que eles estão usando isso Pra polir o máximo Que eles puderem O jogo arrecadou bem Lá na campanha De financiamento Coletivo Do Kickstarter Então Dinheiro eles estão tendo Pra fazer esse jogo Que pode ser bem positivo E é um jogo Que tem uma atmosfera Bem obscura E que talvez não seja Um tipo de jogo Para muitos Visto que lidar Com uma parada de seita Religião E você vê Muitas figuras religiosas Invocadas De forma bizarra E violenta É um jogo Que vai ter Muitas gotículas De glóbulos vermelhos Pipocando na frente Da sua tela Meu mano E parece que vai ser Uma pegada Bem obscura A zona Pra quem curte Essas paradas Dark Capirotesca No bom e modo Velho português Vai curtir Esse jogo Eu curto Coisa do capiroto Até porque Meu nick fala Por si só Brincadeira Eu gosto Cabelo de Zodíaco Astral Chain É um jogo Que a princípio Está anunciado Apenas E vai ser Apenas Para o Nintendo Switch Porém Esse jogo Ele parece Estar bem Feitinho Primeiro Que os artistas Ali O artista Por trás dele É dos meus criadores De dinheiro automata Bayonetta Devil May Cry É a Platinum Games Então A gente tem uma Experiência Que tem uma Experiência Uma certa Experiência Em jogos Deste ramo Um jogo Que parece Ter um mundo Aberto Ou pelo menos Um mapa Bem gigante Visto as explorações Em cidades Que é mostrada No jogo Com um personagem Masculino e feminino Que parece Que talvez seja Uma customização Que você pode Mudar Essas personagens O jogo ainda Não tem Grandes informações Mas a gente consegue Ver que ele tem Um combate Muito frenético Bem açãozão Mesmo da vida Aquele Hack and Slash Delicioso Com muito Porradeiro Na tela E uma pegada Bem futurística Ali Então tem Uma parada Que parece Que ser Meio de Androide Robô Meio que Até me lembrou Realmente O Nero Automata Só que Um gráfico Bem mais Cartunesco E aqui Também O diferencial É que parece Que a gente consegue Controlar Uma espécie De monstro Não sei se Chega a ser Um monstro Uma tecnologia Whatever Mano Você consegue Convocar Esses bichos Para atacar Com você Montar neles E parece Que vai ter Um chef Bem da hora Outra coisa Que eu achei Interessante Durante todo O trailer Que chamou Muito minha atenção Foi a trilha sonora E mano Nero Automata Tem uma das melhores Trilhas sonoras De jogos De todos os tempos E esse jogo Parece que Tá querendo Seguir esse rumo Porque Só pelo trailer Quase tive o orgasmo Com essa trilha sonora Era muito boa mesmo Realmente Então esse jogo É um Possivelmente Muito promissor Que vai sair Esse ano Pelo menos É o que tudo Indica aí Para nós Outre Buds Para mim também É um jogo Que tem muita Exploração No estilo Metroidvania Mas o seu design Como um todo Para mim Relembra Muito o Metroid Super Metroid É um jogo Porém Entretanto Que se passa Dentro do fundo Do mar Que você passa Com um personagenzinho Até com aquela roupa De mergulhador Que parece mais Uma roupa De astronauta Que você vai Explorar Esta área Ali no fundo Do mar Com vários tipos De armas E equipamentos Diferentes Uma liberdade De exploração Bem grande Como você poder Subir Escalar Objetos Parece que vai ter Até co-op Esse jogo Que pode vir A ser Bem interessante O jogo promete Também ter Uma ótima Inteligência Artificial Dos inimigos Umas batalhas De chefes Bem interessantes E claro Uma boa Pixel art Que a gente consegue Ver que é uma Pixel art Bem caprichadinha É um jogo É um jogo Que parece Também ser Bem promissor E talvez Seja um dos Metroid Vênese Os índios Que tem algum Destaque Esse ano Alguns jogos Muito bons Pelo menos Parece E por último Monstrões É um jogo Que não tem Quase nada De informação Dele Mas que parece Ser Pelo menos Com gráficos Legais Eu gosto De gráficos Cartões E parece Que você vai Se passar O jogo Totalmente Numa vila Por isso Que o nome Dele É Town E que você Vai enfrentar Diversos perigos Que são Esses monstros Que você pode Ser ajudado Por pessoas Do vilarejo E etc E essas São as únicas E malditas Informações Que a gente Tem desse jogo Mas que Eu vi ali Pelo menos O combate Que parece Ser uma parada Também Um combate Meio que Puxado Para aquele RPG Japonês Uma parada Que eu acho Bem legal Interessante E a galera Que curta Esse estilo Talvez Ache Para sair 2019 Também E eu estou Achando estranho E não tenho Mais nenhuma Informação Será que vai LGA Não sei Mas por enquanto 2019 Confirmado E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal Não vai cair o bracinho E todo mundo se diverte Então é nóis Até o próximo vídeo Muito obrigado Pela atenção de vocês E por ter ficado até aqui E beijunda